E com 21 dias no comando do Executivo Estadual, o governador Ronaldo Caiado decretou nesta segunda situação de calamidade financeira em Goiás. O prazo é de 180 dias. Enquanto isso, os professores da rede pública não desistem de cobrar a folha de dezembro, que ainda não foi paga. Uma nova assembleia organizada pelo Fórum em Defesa dos Servidores Públicos movimentou a Praça Cívica em frente ao Palácio Pedro Ludovico. O motivo? Pagamento antecipado da folha de janeiro e o atraso da folha de dezembro de 2018. O governo faz isso conosco, coloca janeiro em evidência no nosso pagamento e não paga dezembro. Será que ele ficou sem o dele? Porque nós queremos o nosso. Nós estamos aqui reunidos reivindicando o pagamento do salário de dezembro, porque já tem um mês que a gente está com o salário atrasado e não tem como pagar a conta sem receber. O governador de Goiás, Ronaldo Caiada, assinou no começo da tarde desta segunda-feira o decreto que estabelece calamidade financeira no âmbito do Estado, pelo prazo de 180 dias. O prazo poderá ser prorrogado, em caso de comprovada necessidade. Com essa decisão, o governo está autorizado a descumprir os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo parcelar ou atrasar o pagamento de dívidas. Mesmo assim, representantes do Fórum dos Servidores não aceitam a alternativa de parcelamento da Folha de Dezembro. Queremos receber no mês de fevereiro ou mês de dezembro e depois a gente volta a discutir. Essa é a posição que as entidades não abrem mão. Não dá para ficar discutindo outras coisas e largando dezembro para trás. Outra reunião com os representantes do Fórum em Defesa dos Servidores está marcada para quarta-feira, dia 23. E vamos fortalecer as manifestações. As manifestações serão unânimes, serão unificadas do Fórum com as categorias todas, para que a gente possa mostrar para o governo que, de fato, nós queremos um ponto final nessa questão do salário de dezembro.